E aí, tudo bem com você? Aqui nos acompanha em Tela 2. Estamos chegando com o nosso Tela Política, entrevistando os prefeitos eleitos das principais cidades do nosso interior de São Paulo. Aqui no nosso estúdio do Tela Política está o prefeito eleito de Penápolis, Kaique Ross. Prefeito, obrigado por bater um papo com a gente, receber o nosso convite, aceitar e participar aqui no programa. É uma alegria muito grande estarmos aqui, de nada e sempre à disposição de vocês e de todos que nos acompanham. Prefeito, a sua vitória sobre o segundo colocado foi bem apertada. Foi uma diferença ali de pouco mais de quase 500 votos aproximadamente. Como conseguir trazer uma unidade para a cidade se ainda teve uma disputa tão acirrada? Quer dizer, o eleitorado tem ainda essa aceitação por uma outra frente política? Na verdade, eu acho que abrindo realmente o coração, tratando a política com transparência, com honestidade, buscando diálogo e entendimento entre todos. Eu tenho um perfil extremamente pacificador, temos feito isso durante esse período agora de transição, de montagem de equipe. Então, eu tenho convicção que, com a verdade, com muito diálogo, com muita paciência, é possível sim essa unidade, essa unificação. E eu tenho convicção de que a equipe que nós estamos apresentando à Penápolis é uma equipe extremamente qualificada, uma equipe técnica e que dá uma credibilidade, um respeito muito grande, até facilitando esse entendimento dessa união, desse diálogo. Então, nós estamos bastante confiantes, muito felizes pela oportunidade que a população nos deu, ao lado da nossa equipe, bastante animado e esperançoso de fazermos tudo aquilo que nos comprometemos durante o período eleitoral e tenho convicção que conseguiremos. O senhor já foi vereador, já foi presidente da Câmara, então conhece bem o Legislativo. Mas é a primeira vez que ocupo uma cadeira no Executivo. Como mudar essa chave? Como passar a lei de um fiscalizador para quem vai ser a vidraça e vai ser alvo de pedrada? Olha, Casa Grande, na verdade, eu falo que a política, lógico que ela tem as suas diferenças de Legislativo e Executivo, mas quando você tem valores e princípios e um amor por aquilo que você faz, independente de onde você esteja, vai dar tudo certo. Então, eu tenho duas empresas dentro de Penápolis, já tenho esse perfil de Executivo, de poder cobrar resultados, de poder administrar e me sinto muito confortável, me preparei bastante para este momento, já são 14 anos de experiência na vida política, tenho formação jurídica que possibilita você ter uma visão um pouco mais administrativa, vivi intensamente todos esses anos da minha vida pública, o que me dá uma tranquilidade muito grande e uma certeza de que nós conseguiremos, sim, superar os desafios, que serão inúmeros, são muito, muito grandes esses problemas que nós temos pela frente a serem superados, dívidas muito grandes dentro do nosso município, um descrédito muito grande com a classe política, Penápolis tem vivido nos últimos tempos mais notícias ruins do que positivas, então, eu entendo que a própria população vai nos dar um crédito, um período de tranquilidade para mostrar realmente a nossa capacidade e me preparei para isso, então, eu me sinto muito confortável em sair do Legislativo, onde eu também tive uma função executiva e administrativa na presidência da Câmara e eu acredito que, lógico, que a proporção é muito maior, mas não tem muita diferença e ao lado de uma equipe extremamente técnica e qualificada, nós vamos conseguir, sim, resolver esses problemas que temos pela frente. O senhor tocou em dois pontos importantes, um deles, desse descrédito que as pessoas têm com a política e um segundo ponto, que você é um executivo, você é um empresário. Juntando tudo isso, a gente vai cair num discurso que tem sido meio comum para políticos mais jovens, que é a nova política, quero deixar de fazer a velha política, como que você enxerga, sem clichês, deixando clichês de lado, a nova política? Eu acho que a nova política é, na verdade, fazer a boa política. A política precisa voltar a ser política. E o que é ser política? Você fazer o bem ao próximo, deixar os interesses escusos, deixar os interesses pessoais para segundo, para último plano em que ele nem possa existir na política. Então, a política é você fazer transformações sociais, é você ajudar aquelas pessoas que mais precisam do poder executivo e é para isso que eu me coloquei à disposição. Eu vim de uma família onde sou nascido e criado em Penápolis e que já está há mais de 107 anos vivendo ali dentro do nosso município. Onde Penápolis tem 112 anos. Então, é uma história que se confunde com a história da criação do município de Penápolis. E eu posso garantir para você que é isso, né? Nós temos valores, princípios, todos conhecem e fazer a nova política, na verdade, é fazer a boa política. independente de clichê, como você disse, se é nova, se é velha, o importante é resgatar os valores e os princípios. Assim como não só na política, em muitas áreas a gente tem percebido que, infelizmente, os valores e os princípios foram perdidos, né? Você pode ver as famílias estão destruídas, muitas profissões também estão em descrédito. Então, acho que você precisa resgatar realmente exemplos, bons valores. Eu fui criado assim, né? Olhar para um pai, para uma mãe, para uma família que me criou sabendo qual é o caminho correto. E é isso que a gente vai tentar passar para a cidade. Olha, queremos criar bons exemplos. Resgatar o orgulho, por exemplo, de uma pessoa ser secretário municipal. Em Penápolis, nos últimos tempos, meio que virou, olha, não deu certo, coloca como secretário. Ou é amigo do rei, vira secretário. E nós temos uma visão diferente. Tanto é que nós vamos permanecer com o secretário da atual gestão. E isso não significa nada. Significa que a pessoa tem qualidade, tem competência e que tem que estar ali naquele momento para poder ajudar Penápolis. Independente se nos ajudou na campanha ou não. Então, fazer a nova política, você resgatar os bons valores, os bons princípios, os bons exemplos e fazer o povo ter orgulho novamente da política. As pessoas olharam e falaram, olha, um dia eu quero ser prefeito de Penápolis, um dia eu quero ser vice-prefeito de Penápolis, um dia eu quero ser secretário municipal de Penápolis. Coisa que até então nós não percebíamos nos últimos tempos no nosso município, como a gente não percebe em grande parte dos municípios, onde as pessoas alegam assim, olha, o lado financeiro dificulta você escolher bons secretários. Eu não acredito nisso. Eu acho que o lado financeiro é importante, mas quando você está num momento da sua vida que você quer se doar ao próximo, o que menos importa é o lado financeiro. Não é para sempre. Você está abrindo mão da sua vida pessoal um período para se doar àquelas pessoas que mais precisam. Então, o lado financeiro realmente é o que menos importa. E dessa forma, a gente conseguiu levar essa mensagem para algumas pessoas e conseguimos montar um bom quadro de secretariado que eu tenho convicção que na prática voltará a fazer os penapolenses a terem orgulho realmente das atitudes políticas do nosso município. Prefeito, o Penápolis entrou no noticiário nacional ao longo de 2020 com uma ligação com uma operação que inclusive prendeu o agora ex-secretário de saúde. Qual que é a sua opinião enquanto gestor do uso de organizações sociais na administração de pastas estratégicas como a saúde ou então a assistência social? Olha, na verdade eu sempre disse que o problema não são as OSs, as organizações sociais. Na verdade, a origem de um contrato é mal intencionado. Isso daí não importa. Você não pode generalizar que um CNPJ seja o problema. Não. Quem é o problema é quem está por trás e negociando o contrato do CNPJ. Então, a terceirização em particular eu tenho um certo receio. Pessoal, é meu. mas nós entendemos que a terceirização é uma modernização do sistema público. Às vezes é necessário para que você consiga transpor alguns obstáculos. Mas o mais importante do que nós discutirmos na minha opinião OS, terceirização, é nós discutirmos a origem, os bons valores e os bons princípios. E mais do que isso, uma gestão eficiente. Para você fazer uma gestão eficiente como empresário que nós somos, eu imagino assim, como que você consegue administrar alguma coisa que você não tem informação. Então, primeiro, criar procedimentos, processos internos dentro do poder público que te possibilite a ter informações rapidamente para você tomar providência rapidamente. Porque se você ficar administrando com um papelzinho, não tiver uma informatização no sistema de saúde, por exemplo, de Penápolis ou de qualquer cidade, é impossível você entregar algo rápido e positivo para a comunidade. Então, penso que a terceirização deu certo em alguns lugares, mas a sua grande maioria não deu certo. Mas mais do que isso, é nós discutirmos a origem de um contrato, a licitude, a moralidade, um ato de você tomar uma iniciativa e de colocar uma terceirização. A terceirização pura e simples não é problema. O problema é quem está por trás dela e a forma que você gere esse contrato. Eu já entrevistei, tive a oportunidade de entrevistar vários prefeitos que tiveram casos de corrupção em prefeituras, não só aqui da região, como de outras partes do Estado. E um discurso que sempre adotam é o seguinte, eu não sabia, meu secretário, que fazia isso. Como que você está fazendo para fazer uma escolha do secretariado que o senhor realmente confie? E no segundo momento, quais as ferramentas que o senhor pretende implementar na prefeitura de Penápolis para evitar escândalos de corrupção por lá? Mas é grande, você sabe que esta é uma colocação que tem tirado do meu sono. Eu sou extremamente rígido, extremamente intransigente com relação à corrupção ou algum tipo de vantagem. Na verdade, me irrita só a possibilidade de saber que alguém que está próximo a mim possa vir a pensar algo desse tipo. Estive até no Ministério Público esta semana, me colocando à disposição de todos os promotores da nossa cidade, pedindo para que os mesmos indicassem alguém para que estivesse dentro do Poder Público Municipal para mostrar o quê? Eu não vou roubar. E é o que eu falei para os promotores, eu espero que vocês nos ajudem a criar mecanismos para quem nos cerca também vão roubar. Eu reafirmo, eu não vou roubar. Eu nunca vou ser cobrado nas ruas por qualquer tipo de ato ilícito. Mas, como você disse, a escolha de secretariado até o dia de hoje são pessoas idonas, com o passado e com o presente limpo, mas que pode se desvirtuar. Isso é uma coisa que você não vai ter o controle nunca, mas se você criar procedimentos e processos internos que possa dificultar qualquer tipo de possibilidade, com certeza nos dá um conforto muito grande. Então, a gente tem conversado com o Ministério Público, com advogados, buscando mecanismos legais para que tire de nós essa responsabilidade de ser surpreendido. Eu acredito, por exemplo, que a informatização é algo extremamente necessário para uma gestão pública que queira ser transparente e eficiente. E nós vamos buscar isso. Então, imagine que se você tiver um sistema informatizado, você tem o controle de combustível, de entrada e combustível de ambulância, por exemplo. Hoje tem o GPS, hoje tem o Google Maps. Você vai lá e mede quantos quilômetros, faz a média e paga, deixa um cartãozinho lá. Olha, é fixo esse valor, não fica a cargo de trazer notas, por exemplo. É um mecanismo que você pode utilizar. Hoje tem uma controladoria interna dentro do setor público que você tem que estimular uma estrutura mais qualificada para ter uma eficiência maior. Colocar pessoas ali que entendam realmente de administração, de contabilidade, de jurídico, naquela função de controlador para que ele te ajude a ser um fiscalizador do dinheiro público. E assim por diante. Nós temos possibilidade, por exemplo, que é inédito, até onde eu sei, e nós vamos fazer em Penápolis, que é o que? Na lei orgânica do município, que é a principal lei de uma cidade, que é como se fosse a Constituição Federal para o Brasil, é a lei orgânica para os municípios. Nessa lei orgânica, o que nós vamos fazer? Nós vamos delegar competências aos secretários. Olha só, é inédito. Nós vamos delegar competências aos secretários municipais de Penápolis para que eles tenham a responsabilidade e a liberdade em firmar contratos. Só que caso venham a fazer alguma coisa ilícita, eles vão responder, e não eu. Agora, imagina eu lá na sala de um prefeito com 20, 30 pedidos, aonde você tem que comprar 100 remédios, tem que comprar 200 uniformes, 300 disso, 400 daquilo, 20 processos na sua frente. E mães angustiadas, precisando de uma cirurgia, filhos angustiados, precisando de um serviço, e você vai despachar rapidamente. Claro, vai lá e compra. Só que se a origem desse procedimento foi irregular, quem responde hoje? O prefeito. Mesmo eu não sabendo de nada, e não é que eu não vou saber de nada, vou querer saber de tudo e vou saber de tudo, mas, poxa, você concorda que é complexo para você saber detalhes? Mas não há transferência de responsabilidade que um prefeito não pode ter? É, na verdade, transferência de responsabilidade, não. Na verdade, é uma administração moderna onde você vai descentralizar a responsabilidade. Responsabilidade de gerir tudo é minha, mas esse secretário tem que ter a consciência de que qualquer tipo de ato dele também tem que ser respondido, que hoje não responde. Hoje a responsabilidade é estritamente do prefeito. E eu quero dividir a responsabilidade para que façamos os secretários atuarem o máximo possível dentro da legalidade, da transparência, da ética para trazer a sociedade para a próxima de nós participando da nossa administração. O prefeito quer falar um pouco agora sobre o DAEP. A DAEP, inclusive, apresentou ali o relatório, as projeções para os próximos anos, curto prazo dos próximos dois anos, médio prazo para os próximos cinco e a longo prazo para os próximos 20 anos. A gente vê várias cidades da nossa região sofrendo com falta de água, com desabastecimento, racionamento, enfim, cada um adotando um modelo diferente. Como o senhor enxerga a questão do saneamento básico e da distribuição de água em Penápolis? Em um segundo momento, DAEP poderia ser vendido, por exemplo, para um grupo privado? Zero de possibilidade com relação à sua colocação de venda ou algo assim do tipo. DAEP é uma referência municipal, uma referência regional, é uma referência estadual, é uma referência nacional, é algo que nos orgulha muito. Quando a gente fala de Penápolis, nós falamos de Sabrina Sato, nós falamos de Guilherme Santana, nós falamos de Solonê Rocha e nós falamos de DAEP, o nosso departamento de água e esgoto de Penápolis. Realmente é uma autarquia extremamente importante que desenvolve há muitos anos um trabalho brilhante para o nosso município, realmente 100% de água e esgoto tratado dentro da nossa cidade. A questão de captação de água é algo que existe um estudo que para os próximos 30 anos nós estamos confortáveis em relação ao abastecimento de água dentro do nosso município, mas eu entendo olhando a distância de que o DAEP precisa voltar a ser mais pujante, voltar a fazer coisas de referência como foi feito em um passado não tão distante assim. Colocamos um presidente, indicamos agora um presidente para a autarquia, o senhor Carlos Bastiega, onde ele tem uma experiência internacional, ele que desenhou o saneamento e o planejamento urbano de um país inteiro que foi o Uruguai, já desenhou o saneamento planejamento urbano de vários estados brasileiros, então foi algo que alguém que passou já pelo departamento há 20 anos, só que é um ser humano extremamente capacitado e atualizado, modernizado e que vai nos ajudar nessa modernização do DAEP. Mas sempre lembrando que o DAEP é do povo de Penápolis, continuará sendo do povo de Penápolis e nós estamos confortáveis com relação à distribuição de água. Mas nós precisamos já cuidar de algum assunto que, aos meus olhos, também, à distância, eu digo isso porque nós vamos tomar ciência verdadeiramente a partir do dia 4. Mas com essa experiência de 14 anos de política, eu sinto uma necessidade em Penápolis de cuidarmos de alguns lugares que já estão tendo enchentes, mini enchentes, impostamentos de água que isso daí no futuro, se não for cuidado, vai virar os problemas dos grandes centros urbanos e nós não podemos. Então, às vezes, um piscinão, às vezes, algumas atitudes do tipo têm que ser tomadas. Isso já foi colocado quando nós sentamos com o possível futuro secretário que hoje é o futuro secretário presidente do DAEP e ele concorda com esse raciocínio. Então, nós temos grandes desafios, mas, assim, com muita humildade, com os pés no chão e muita vontade, nós vamos superar esses desafios. Prefeito, eu sempre faço um desafio, enfim, acabo estimulando o exercício para os prefeitos eleitos que eu entrevisto em relação a pensar a cidade do futuro. É muito comum que o político pense nos próximos quatro anos, que é o primeiro mandato, numa possível reeleição, para os próximos oito anos, mas na cidade do futuro. Então, como que Kaique Rossi enxerga Penápolis daqui 20 anos, daqui 30 anos? Onde que a cidade pretende, o senhor pretende enxergar a cidade no futuro, baseado no que o senhor vai plantar agora? Olha, é uma pergunta bacana. Na verdade, primeiro de tudo, o Casa Grande, todos estamos acompanhando, eu espero que Penápolis seja uma referência, que Penápolis volte a ser o que já foi um passado na área da cultura, uma referência cultural, que Penápolis volte a ser referência de saneamento e planejamento urbano, como já foi, referência educacional, referência esportiva, tendo o time na primeira divisão, enfim, com notícias positivas. E nós vamos trabalhar muito para criar essa vertente que você disse, eu não vejo hoje que Penápolis tenha um caminho bem desenhado para o futuro. O que nós queremos ser economicamente em Penápolis? Teve algumas conquistas? Naturalmente que sim, chegaram algumas empresas? Naturalmente que sim, mas qual é o forte de Penápolis? Algo planejado para os próximos 20 anos nós vamos ter que construir agora, porque eu particularmente não vejo a distância que exista algo desse sentido. Mas, sem dúvida alguma, resgatar a transparência do setor público, resgatar a honestidade do setor público, a informatização, a modernização do setor público, para que a gente consiga ter um serviço público muito mais eficiente e que sirva verdadeiramente a população de Penápolis. É isso que eu espero que nos próximos 20 anos, que Penápolis cresça, se desenvolva, mas que tenha um governo onde o povo tem orgulho de dizer, olha, tem orgulho em ser penapolense, tem orgulho em morar aqui, como eu tenho orgulho em ser penapolense. Mas a gente percebe que o setor administrativo de Penápolis tem algumas desconfianças e nós precisamos derrubar essas desconfianças com um trabalho eficiente, moderno e próximo da população, ouvindo todos e a gente consiga, sim, errar o mínimo possível. Que errar, infelizmente, nós iremos, mas que ouvindo a população que a gente consiga errar o mínimo possível. Tá certo, prefeito. Obrigado pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Um grande abraço a você. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Pessoal que está em casa sempre nos acompanhando aqui em tela2.com.br. Obrigado pela companhia. Obrigado pela parceria. Lembrando que nessa temporada do nosso Tela Política, a gente entrevista os principais prefeitos eleitos no nosso interior de São Paulo. Você pode assistir como, quando e onde você quiser. A gente se vê. E aí